Cinco maneiras de esconder o mau hálito 1 Nossa galera, tem uma coisa com um cheiro mó podrão Ah, ah, ah Ah, olha gente, o botijão de gás, olha o que ele tá fazendo, era isso Era isso que tá fedendo, aparentemente alguém quebrou o botijão sem querer Ah, eu mandei muito bem 2 Nossa cara, que bafão, tu não vai pegar ninguém assim Pera aí que eu vou te ajudar Melhorou? Hum, não, ainda tá parecendo um esgoto a céu aberto Já sei, eu tinha esquecido do fósforo Hum, isso sim é hálito de um homem 3 Nossa amiga, tu vai beijar teu namorado com essa boca de quem comeu diarreia de café da manhã Tá tão ruim assim Toma Melhorou? Hum Acho que agora foi Não, ainda tá com cheiro de bunda Prontinho Agora sim, tá com um bafo decente Ah, vai lá e arrasa, gata 4 Nossa mano, lava essa boca, pelo amor de Deus Mas não tem onde lavar aqui Hum, já sei E aí mano, melhorou? 5 Nossa filho, você tá com um bafo Toma um pouco de café pra ver se melhora Sai daqui, ô seu boca de fósforo Olá baforentos, a sugestão desse vídeo veio do Trunks Hell Muito obrigado, se você tem uma sugestão coloca aí nos comments que a gente pode fazer Doutor, eu acho que eu tô com infecção na garganta Todos falam que eu tô com um bafo Certo, vamos ver como está Abra a boca E aí doutor, como tá? Doutor?